Vamos lá então, agora a gente vai aprender a fazer o seguinte, aprender a fazer um artesanato para o nosso pet. Já que ele toma conta da nossa casa, por que não brincar, né? Feliz, os meus destroem tudo. Então vamos fazer o seguinte, você vai aprender a fazer junto com a gente esse brinquedinho, porque é baratinho, é fácil e aí se ele estragar, você vai lá e faz outro, não tem problema nenhum. Anota aí a lista de materiais que a gente vai precisar para fazer esse artesanato, tira uma foto da TV aí direitinho, tá? A gente vai precisar de uma meia de cano alto, meia velha, aquela que perdeu o pé, tá ligado? Pega ela lá. Uma caneta de tinta acrílica, plumante, linha 10, agulha, tesoura, guiso e um potinho pequeno, que eu vou te mostrar agora, porque a minha amiga Paula Dias já está aqui comigo e agora a gente vai fazer esse artesanato para o pet, né? Tudo bem, Paula? Tudo bem? Você também está cheia de cachorro, né? Cheia de cachorro. Quanto você tem? Quatro cachorros e uma gata no pacote. Que delícia, que gostoso. Uma bicharada. Dorme com você, não dorme, né? Não, não dá, são os monstrinhos, todos grandões, impossível. Não tem como, não tem como. Tá, não. Ó, tá todo o material aqui, o potinho pequeno que eu falei agora na lista de materiais, a Paula trouxe esse daqui, ó, que é daquele chocolate que você já conhece, que é facinho com um guiso dentro, né, Paula? É, mas qualquer potinho que tenha tampinha e que tenha esse espaço para o guiso ser movimentado, dá certo. Tá, sendo pequenininho assim, ó, aqui o guisozinho para fazer o barulhinho de dentro do pote. Ou você compra pela internet que tem o próprio... Tem, tem o próprio que são esses aqui, ó. É isso aqui? Exatamente. Como que é? Tem vários tamanhos, ó. Ó, isso. Que é o barulhinho da chocalho. Que já é próprio para fazer chocalho, é isso mesmo. Então vamos lá, vamos começar. Então, eu vou usar essa meia aqui, eu trouxe duas, mas vamos com uma só. O primeiro passo da meia é fazer como se eu fosse vesti-la, certo? Certo, fazer como se eu fosse vesti-la e vou começar a encher com o plumante. O plumante é fácil a gente achar? O plumante é fácil encontrar. Esse aqui, ele é uma manta acrílica desfiada, que já tem silicone, então é super fofo. É aquele que quando eles estouram, voa pelo quintal inteiro, sabe? E multiplica, parece que tem só um pouquinho, mas quando... Deixa eu virar direitinho aqui. A minha, ela adora esse plumante. Quando ela não rasga, ela não sossega. Parece que era um monstro o tamanho do negócio, porque o plumante, a gente vai colocando, ele vai cabendo, ele vai... Não, conforme a gente vai compactando, vai cabendo. E eu que tenho um cheats em casa, quando eu vejo o que eles fazem lá fora, eu não acredito que é um cheats, eu falo, não é possível. É possível que essa cachorrinha desse tamanho fez tudo. E faz essa destruição. Eu coloco aqui o que eu imagino ser a metade. Certo. E já vou colocar o meu potinho com guiso. Como esse potinho tem uma trava, eu não preciso preocupar em colar. Certo. Mas conforme for, eu posso passar uma cola instantânea. Porque o cachorro não engoliu o guiso. Exatamente. Ajeito aqui dentro do plumante e vou cobrir com mais um pouco. Tá. A gente tinha um monte aqui na mesa, né? A gente vê que conforme vai colocando, ele vai sumindo mesmo. E você colocou a outra metade e deixou o guiso lá no meio. Coloquei a outra metade, tô com o guiso aqui no meio. Eu vou agora ajeitar bem, ó. Eu puxo e vou empurrando. Olha como ele fica. Pra ele ganhar o formato dessa cabeça desse polvo. Ai, que bonitinho, gente. E é assim, dando uma massagem aqui, uma apertadinha aqui, uma torcidinha ali. E ele se ajeita. Aqui eu já tenho o barulhinho, ó. Os meus lá em casa, eles adoram meia. A meia sem nada. A meia sem nada, eles já pegam pra caramba. E agora com o guiso e com essa fofurice toda, aí que eles vão pegar pra valer. Nossa, não tenha dúvida. Eu coloquei aqui um fio duplo, ó. Ele tem uma argola. Num agulhão. Pode ser uma agulha comum. Eu coloquei o fio 10, por quê? Porque ele é mais forte. Certo. Então, eu vou dar aqui uma laçada, ó. Eu passo a agulha uma vez. E volto nessa argolinha que formou. Tá, pra dar um nozinho. Pra ficar bem seguro. Certo. E aí eu vou fazendo um vai e vem com uma costura de fuchico. Uhum. Lá em casa ia ter que ser com um fio de aço. E vou nesse vai e vem. Ponto grande mesmo. Tá. É importante que seja o ponto grandão, porque senão fica um buraquinho lá dentro. Verdade. Daí eles vão cutucar, né? Aí eles vão cutucar e vai vazar a plumante pra todo lado. Perfeito. Dou duas voltas. Pra prender bem, gente. Pra prender bem. E vou fazer um nó. Mostra como é que ficou e a gente termina no outro bloco. Por favor. E aqui a gente tem a meia com essa cabecinha do polvo já. Até agora, sem segredo, hein? Sem segredo. Opa, tá vivo. Tá vivo. Beleza, já volta aqui pra gente acabar. Então, pra você fazer aí pro seu cachorro pagato também serve, né? Também, também serve. Ah, fica muito fofinho. Com guiso, eles vão brincar pra valer. E olha, no próximo bloco a gente vai conhecer uma missa pros nossos animais. Muito bacana, viu? Não saia daí. E hoje, como é o dia dos animais, a gente tá fazendo aqui um brinquedo pet baratinho, né, Paula? Maravilha. Maravilha. Facinho e eles vão se divertir. Super fácil, muito. Bom, a gente já começou pegando uma meia, enchendo ela de plumagem e colocando dentro um potinho com um guiso. Se você perdeu, vai lá no nosso Face depois que você acompanha tudo de novo, tá? Inclusive a lista de materiais. E agora, qual que é o próximo passo? E agora a gente começa aqui, ó, tirando essa parte mais grossa da meia. Ai, essa meia tá tão bonita, tô com dó de cortar ela. Mas é pra ficar atrativo com o pet. E vou tirar aqui, ó, dá pra perceber uma curva. Certo. Eu pego da curva e vou até... Que é a curvinha do calcanhar, né? Vou até lá embaixo. Esse vai ser o cachecol ou a gravatinha do meu pouco. Já posso até, inclusive, já amarrar aqui, ó. Dou dois nozinhos. Ai, que amor. Ele já vai ganhar aqui uma gracinha já. Um estilo. Um estilo. E aqui eu começo a cortar as perninhas do meu povo. Vou cortando até quase o final. Deixo um pouquinho. Tá. E vou cortando. Pra fazer os... Pra fazer as perninhas do bonito, é. Que eu acho que também é uma parte que é muito atrativa pro peito. Nossa. Demais. Eles adoram puxar essas coisinhas, né? Fica puxando com a boca. E o gato também. E o cachorro os dois, né? Acho que é essa parte das perninhas. E fica tão fofinho, gente. E cheguei aqui. Nesse momento eu vou puxar. Conforme eu puxo, por ser uma malha, um material que enrola, eu vou puxando e ele já vai formando as perninhas. E agora é a brincadeira de pintura. Gente, que coisa mais simples e mais atrativa. Que legal. Eu proponho fazer a pintura com essa caneta, que é uma caneta de tinta acrílica. Tá. Vai fazer a carinha. Porque é fácil. Poderia ser também um bordado. Ai, gente. Quem sabe, sabe, né? Poderia ser um bordado também. Vou colocar uma bochechinha de saudável. Carinha do polvinho. Bochechinha de saudável. É um polvo que toma sol. Olha lá. Já vai pegando amor, já. Ele é coradinho. E o polvo, ele tem uma característica de uns anezinhos. Parece uma... Umas bolinhas, assim. A gente vê muito um desenho animado. Então, eu posso encher o meu polvinho. De bolinha. Aí vai dar criatividade, né, Paula? É, vai dar criatividade. Esses olhinhos, tá? Os detalhes. Eu também poderia substituir por feltro. Com cola instantânea. Ou com cola de artesanato. Aí vai comer fácil. Amei, tá aqui o seu polvo. Polvo pet. Olha que gracinha. Fácil, rápido. Depois que ele estragar, você vai lá e faz outro. Não custa nada. Tem sempre uma meia véia aí na sua casa. E é tudo baratinho. Fica aí, polvo. Muito bem. Paula, beijo, amor. Obrigada, Vira. Obrigada. Ficou de pé? Quer que eu ponha de pé de novo? Eu ponho aqui. Não? Já foi? Então tá. Não vai parar. Ui? Muito bem.